Tudo bem, senhor? Bom dia. Qual é o teu nome? Eu estou em sala de azedão. Como? Eu estou em sala de azedão. Ah, então, o senhor tem quantos anos? 75. Que legal. Parabéns. O seu trabalho, estudo, é aposentado, faz o quê? Eu trabalho na rua, na posada, na prefeitura. Na pousada? Na posada. Que legal, parabéns. É. É o ramo de hotelaria, né? Atender o público, legal. O senhor é casado, é viúvo, o trabalho? Não, sou casado, parece que. Ah, tá aí. O senhor tem filhos? Tem quatro filhos. E agora pergunta, o senhor nasceu onde? Nasci no Tamundé. Como é que é? Não, Tamundé. Tamundé. Tá bom. E o senhor mora em Mucamba há quantos anos? 46 anos. Parabéns, obrigado, hein, pela entrevista, senhor. Fica com Deus.